Vamos galhar da corte Ao combate Que é belo vencer, vencer Pois quem é como nós Bravos e fortes Aderros não devem temer Peredência e guião da vitória Que na luta não temos rival O teu lema é lutar pela glória Que na mais bela nobre ideal Peredência e guião da vitória Que na luta não temos rival O teu lema é lutar pela glória Que na mais bela nobre ideal Salve as corte, as guerreiras Afirmação do valor A tua glória que traz escondida No teu pendão bicolor Ao virrum pro pendão ao dinheiro Em seu valor só se pode passar Ao viver de pendão brasileiro E no teu mundo tremula Sem paz Penedense, palavra que luz Com a sentinela que sentiva em nossa alma Na peleja que a glória conduz Penedense, terás sempre a palma Salve as corte, as guerreiras Afirmação do valor A tua glória que traz escondida A tua glória que traz escondida No teu pendão bicolor Ao virrum pro pendão ao dinheiro Em seu valor só se pode passar Ao viver de pendão brasileiro E no teu mundo tremula Sem paz